Você já deve ter ouvido falar sobre inteligência emocional, mas será que você sabe realmente qual é a importância e a diferença que isso faz na sua vida? Fica comigo nesse vídeo então que eu vou explicar tudo pra você, como você desenvolver sua inteligência emocional e ter resultados a partir disso. Olá, meu nome é Paulose, eu sou especialista em hábitos de sucesso. Eu estou desvendando segredos da mente pra você sair da média e alcançar o sucesso em todas as áreas da vida, conquistando a vida plena que você merece. Vamos lá então entender o que é inteligência emocional. Algumas pessoas acham que inteligência emocional é controlar suas emoções. Não, se eu for uma pessoa que não me estresso com facilidade ou não grito, eu consigo ter maior controle ou eu consigo ter mais coragem, às vezes a pessoa acha que isso é inteligência emocional. Isso é apenas uma parte de um composto de comportamentos e competências definidos por Daniel Goleman, PhD psicólogo de Harvard, onde ele cunhou esse termo, ele criou esse termo inteligência emocional, tem um best-seller falando sobre esse assunto. Então, inteligência emocional vai muito além de controle emocional. E se você tiver inteligência emocional, é isso que vai fazer diferença no seu sucesso. Por quê? Goleman provou através de pesquisas que apenas 13% das pessoas fracassam na vida por falta de inteligência intelectual, o quociente intelectual. Saber matemática, português, ter faculdade, saber o que faz na área técnica de atuação, apenas 13% das pessoas fracassam por não terem isso, sabe? Não saber um idioma. Agora, 87% das pessoas, ou seja, a maioria das pessoas, fracassam, não conseguem evoluir, ter sucesso, realizar ações, progredir na carreira, emagrecer, melhorar os seus relacionamentos por falta de inteligência emocional, que é esse composto de competências. Então, não adianta eu fazer faculdade, fazer mestrado, fazer MBA, estudar cada vez mais se eu não desenvolver competências emocionais. Ah, Polozzi, então você está me dizendo que não é importante eu fazer faculdade, estudar, fazer cursos técnicos. Não, não é isso que eu estou dizendo. Isso é muito importante sim, mas apenas isso não é garantia de sucesso. Quantas pessoas você conhece aí com faculdade, MBA, ganhando pouco ou desempregadas nesse momento? E quantas pessoas você já ouviu falar que às vezes não tinham nem ensino médio, prosperaram, cresceram, tiveram sucesso e conseguiram progredir na vida, mesmo sem ter estudos? E o que fez realmente a diferença? Inteligência emocional. Olha só, uma pessoa que quer emagrecer, vamos pegar um exemplo, uma pessoa que quer emagrecer, ela sabe intelectualmente, racionalmente, o que precisa fazer pra emagrecer. A maioria das pessoas sabem, sabe? Se eu comer menos, ingerir menos calorias do que o meu gasto calórico, se eu me alimentar melhor, se eu selecionar os alimentos, não comer alimentos que não são saudáveis e me exercitar, provavelmente eu vou emagrecer. Lógico, se eu tiver a ajuda de um especialista, e é muito importante você buscar a ajuda de especialistas pra te dar um passo a passo, você vai mais rápido, você vai com apoio. Só que não é segredo pras pessoas o que fazer pra emagrecer. Agora, se as pessoas sabem e elas definem uma meta, por que que não conseguem emagrecer ou emagrecem e engordam de novo? Porque não tem nada a ver com o saber intelectual a nível consciente, tem a ver com a nossa inteligência emocional e o que está no nosso inconsciente, a programação mental, principalmente os aprendizados da infância, que eu vi, ouvi e sentia dos meus pais, as minhas experiências, tudo isso foi gravando os meus comportamentos, a forma como eu vejo o mundo, as minhas crenças, e a nossa inteligência emocional parte das sinapses neurais, que são neurônios, quando toda vez que eu tenho uma experiência, um aprendizado, coisas que eu passo na minha vida, eu desenvolvo sinapses neurais. Então pra andar, quando eu começo a andar com um bebezinho, eu vou fazendo sinapses neurais, conexões neurais no meu cérebro, onde gravo o aprendizado de andar. A inteligência emocional, se eu tive aprendizados na minha infância, onde eu observava papai e mamãe gritando, muito estresse, não produzia, não tinha coragem, não enfrentava desafios. Qualquer aprendizado que eu fui colhendo, ou eu ouvia, você é burro, você não serve pra nada, apanhava, abandono, tudo isso foi gravando a minha estrutura da inteligência emocional. E as competências, segundo o Daniel Goleman, que fazem a diferença, são controle emocional. Olha, eu ter controle emocional e conseguir mudar as minhas emoções, eu tô num momento de estresse. Eu identificar a minha emoção e fazer algo pra mudar, em vez de ficar gritando, estressado, brigando no trânsito. Isso é uma competência da inteligência emocional. Motivação e automotivação, sabe? Em momentos difíceis, conseguir se automotivar. Vamos lá, sem precisar de ajuda e de apoio. Internamente eu vou lá e me motivo. Isso é uma competência emocional. Falar em público, persuasão, sabe? A forma de se comunicar, de falar em público, não tem nada a ver com o que você aprende tecnicamente, apenas. Eu vou fazer um curso de oratória, e naquele curso eu aprendo que eu tenho que falar com mais força, falar com mais energia, tenho que variar, tenho que dramatizar. Beleza, eu aprendo isso. Mas e na hora de fazer? A pessoa fica travada. Por quê? Porque não é só o saber, mas eu preciso desenvolver essas competências emocionais pra conseguir falar de uma forma mais persuasiva. Liderança é uma competência emocional. Os melhores líderes são aqueles que conseguem ter empatia. Empatia, sabe? Se colocar no lugar da pessoa e sentir o que ela sente, isso é um componente da inteligência emocional. Iniciativa, sabe? Ter iniciativa, não ficar esperando alguém pedir, mas eu mesmo resolver os problemas. Agora também, iniciar e finalizar, ter foco. Foco é uma competência emocional. Sabe, a pessoa começa a fazer alguma coisa, apita o celular, o WhatsApp, notificação, tudo rouba o foco dela e ela não consegue terminar o que estava fazendo, ou demora muito tempo, fica procrastinando, não tem força de vontade pra iniciar um projeto e finalizar, ou pra fazer uma dieta, ou pra fazer atividade física. Tudo isso vem das nossas competências emocionais. Poloas, entendi, agora eu entendi por que eu não tô conseguindo ter sucesso em algumas áreas. Porque tá faltando alguns componentes, algumas competências da inteligência emocional. Como é que eu faço pra desenvolver isso? Existem duas formas de fazer isso. Uma é você fazer por forte impacto emocional, emocionalmente. Se o intelectual você desenvolve lendo livros, fazendo cursos técnicos, e aí você aprende intelectualmente, o emocional você só desenvolve o quê? Emocionalmente, praticando. E aí tem como você fazer forte impacto emocional, que é o que a gente faz na imersão vida plena da polosa. É um final de semana, sábado e domingo, fazendo exercícios de impacto emocional pra desenvolver inteligência emocional. E esse seminário acontece em várias capitais do Brasil, comigo, com os meus trainers. E por isso que a gente tem transformado milhares de vidas. Aí as pessoas saem do imersão vida plena, emagrecendo 40, 50 quilos, parando de fumar, parando de usar drogas, restaurando casamento, sendo promovido duas, três vezes no ano, aumentando os ganhos financeiros, porque mudaram essa estrutura emocional. Se você tiver a oportunidade de fazer, faz, porque vai mudar completamente a sua vida. Agora, a outra forma de fazer isso é por repetição, é prática. E é onde demora mais, é onde as pessoas têm mais dificuldade. Por isso que quando você busca, quando você faz um treinamento, faz toda a diferença. Porque no treinamento, você acelera o seu resultado. Agora, se você quiser fazer sozinho, é mais difícil, mas existe um caminho. Você começar a ler livros de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, te ajuda a ter mais consciência sobre as suas atitudes. E você consegue pensar antes de agir. Pessoas que não têm inteligência emocional, qualquer coisa que acontece, elas reagem, elas não pensam. Então, me deram uma buzinada no trânsito, eu vou lá e buzino e xingo a pessoa. Baixa inteligência emocional. Agora, se a pessoa deu uma buzinada, tudo bem de eu sentir uma raiva ali, mas se eu controlei e falei assim, ah não, não vou revidar, eu estou tendo maior controle sobre as minhas emoções. Porque a emoção, você sempre vai sentir. Porque é bioquímico, biológico, não tem como você tirar as emoções que são consideradas negativas, acima da medida. De raiva, de tristeza, depressão, de medo. Só que você tem que lidar, aprender a lidar com essas emoções. E a inteligência emocional, se eu começo a ler e me conhecer, entender por que eu reajo, por que eu faço dessa forma, por que eu revido, por que eu quero chamar atenção. Ou porque às vezes tem pessoas que se fazem de vítima, sabe? Ah, eu sou coitado, eu preciso de ajuda. Olha só, então tem várias situações que as pessoas agem de forma inconsciente e nem percebem porque não estão se desenvolvendo. Então, ler livros de autoconhecimento, participar de treinamentos, imersões que mostram pra você, esse é o caminho. E muitas pessoas não conseguem ter sucesso porque nunca participaram de treinamentos assim ou não estão investindo em autoconhecimento. E só o fato de você estar assistindo esse vídeo e ter chegado até aqui, mostra que você quer mais. Aqui no canal, tem vários vídeos pra você se desenvolver, pra você entender melhor por que você faz o que faz e como você faz pra ter sucesso na vida. Entendeu? Então, continua assistindo os vídeos aqui do canal porque vai fazer a diferença. Então, o segredo pra você ter sucesso e ter uma vida plena, abundância e prosperidade é desenvolver inteligência emocional. O que você vai fazer a partir desse vídeo? Você precisa tomar uma decisão e entrar em ação. Como você vai se desenvolver? Você gostou desse vídeo? Se você gostou, dá um like pra eu saber que você gostou. E também aproveita e se inscreve no canal. Clica no botão inscrever-se e vai aparecer um sininho. Você clica no sininho pra ativar as notificações e você receber um vídeo sempre que eu lançar um vídeo novo. Assim, você não perde nada e eu vou te ajudar a desenvolver inteligência emocional e várias ferramentas pra você ter sucesso em todas as áreas da sua vida. E aproveita e me segue no Instagram. Lá eu compartilho o meu dia a dia, faço stories, mostro a minha família, dou mais conteúdo e técnicas pra você prosperar. Vai lá então no Instagram, procura por polose__oficial e me segue. Tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço! E a gente se vê no próximo vídeo.